Eu quero fazer a leitura aqui do parecer da Comissão de Justiça ao projeto de lei 1138 barra 2015, que nós aprovamos na data de hoje. Na verdade não há alteração de mérito, há alteração apenas de forma para agrupamento das emendas. Então eu gostaria de ler e que V. Exª deferisse a publicação deste parecer no Diário Oficial de amanhã. Então o parecer é favorável. O parecer da Comissão de Justiça é com emenda. Supressiva ao parágrafo único do artigo 1º, favorável à emenda de nº 10, favorável à emenda aglutinativa as emendas 13, 19, 28, 42 e 44, 8 e 31, 11 e 46, contrário às demais emendas. E concluindo por substitutivo, o presidente Pisciani já havia definido a forma final de redação. Então, repetindo, não há alteração de mérito, há apenas alteração de forma, só agrupando aqui as emendas nos seus devidos artigos. Obrigado. Sr. Presidente. Sim, na verdade, deputado Luiz Paulo. Na verdade, eu fui derrotado nesse projeto. Mas, fora erro de memória, este foi o parecer que o deputado Edson Bertazzi deu na CCJ lá atrás. Quer dizer, só o agrupamento que foi diferente. Quer dizer, a rigor, ele não precisava nem ter feito essa leitura. Ele podia ter entregue e escrito esse parecer, porque o mérito é o mesmo. Mas eu fiz questão de vir a plenário para dar publicidade a esse parecer, que na verdade não tem alteração de mérito, eu repito isso, mas apenas para adequar a forma correta. Porque o parecer é favorável com subemenda à aglutinativa. Então, é apenas para organizar melhor e preparar com mais... Enfim, organizar melhor o parecer e, de fato, trabalhar para que o substitutivo seja o mais correto possível. Então, eu gostaria que a V. Exª me concedesse aqui a publicação deste parecer. Deferido e que vá a publicação. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.